O calçadão da Praia de Vilas do Atlântico é um dos principais atrativos do município. Utilizado para lazer na praia ou prática de esportes, o calçadão é movimentado durante todo o dia. Mas quando chega a noite, a situação rapidamente se altera e o local fica totalmente deserto, o que gera insegurança aos moradores. Neste ponto do calçadão, podemos observar que algumas luminárias estão penduradas pelos fios por falta de manutenção. Alguns moradores reclamam ainda que é impossível caminhar aqui à noite pela falta de segurança. Bem escuro e fica perigoso. Já vi inclusive pessoas que foram assaltadas aqui. E à noite eu não ando. À noite eu não venho aqui não. É um pouco perigoso. A iluminação deixa a desejar. Outro problema enfrentado por quem passa no local é o estado de conservação do calçadão. Em alguns pontos é possível ver muitos buracos. E alguns moradores contam que preferem caminhar na areia. É, tem alguns pontos que é perigoso realmente causar uma lesão nos pés. Já teve momentos piores, mas já teve em condições melhores também. Poderia voltar à condição boa, né? É da portuguesa e essa pedra solta com facilidade. Então não tem manutenção adequada, aí está soltando e tem muitos buracos mesmo. Legenda Adriana Zanotto